Oi amigo, tá ao vivo já? Óbvio. Caralho mano, que despreparo aí meu grau. Por que despreparo? Eu tô zoando, eu só quero causar mesmo. Mil e anos fazendo podcast, chegou ano passado fazendo podcast. Isso é verdade, isso é verdade. Aliás, já participei do seu podcast, que era muito bom. Os primórdios, antes né, só que era só áudio. Porque é o correto. Eu fui burro, puto, cartolou o chão. Ah, mano. O cara me trouxe uma orquídea. É orquídea? Lírio? Sei lá. Isso daqui é uma orquídea. Orquídea. Representa o amor, o carinho e o perdão. Perante esta flor... Ah, veio uma breja? Ah, tá. Fala no seu microfone ali que isso aqui é um podcast, isso aqui não é bagunça. Perante esta flor, essa orquídea, eu peço perdão pelo que eu fiz em seu podcast. E também é um gesto de carinho do que eu tenho por você. Juliana Flores. Juliana Flores é online, você nem teve a coragem de ir lá buscar, né? Eu já comprei, né, Juliana? É, permuta. Eles mandaram pra divulgar. Cadê a mensagem pra você? É, não fiz. Acabei de falar. É verdade, é isso. É mais importante. Ficou registrado. Não, obrigado. Vou deixar isso aqui, ó. Senta aí, cartolão. Vou deixar aqui ao meu lado. Seja muito bem. Ah, ele vai ficar do meu lado? É, não, então, deixa eu fazer a introdução. No seu podcast você faz sua introdução, no meu eu faço a minha, pode ser? Ou você quer fazer até isso que você quer fazer? Mano, eu só não vou embora porque eu deixei meu carro pra lavar, senão eu vou embora agora. Deixou mesmo? Deixei. Da hora, quatro horas de podcast. Chave. Aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Nem Amigos, o podcast e-mail do Cartolouco. Hoje vai ficar um do ladinho do outro ali porque eles são muito amigos. Amigo! Que grande reencontro com o Igor Cavallari. O Brasil esperava por isso, após cenas tão maravilhosas quanto vexatórias em pó de pá. Foi foda, foi foda. E eu fico feliz do Igor estar aqui porque, tipo, agora sim estamos... Por que você está com a cotovelada? Caralho. Ah, mano. Ah, vai começar. Tira esse moleque daqui. Não, deixa, deixa ele. Estou fazendo nada. Só bola é nada. Só bola onde? Só bola onde? Só abaixa meu fone aqui que o bagulho, mano, está estralando. A bola do Cartolouco é muito chata, mano. Abaixa um pouquinho o microfone. Dá um grauzinho pra menos no meu também, se puder. Eu fico feliz que você está aqui porque agora sim nós vamos receber a bênção pro podcast começar a ir pra cima, né, mano? Só hoje? É, porque nós tivemos que chamar o pai dos podcasts agora, né? Tá ligado. Fala pro Igor, pro moleque da mamadinha. Dá a mamada. Tá ligado. Ah, mano, eu não gosto de entrar nesse mérito, mas é verdade. É só pra pegar o corte, filho. Ah, eu tô ligado que vocês são assim. Mas não, não. Não é que a gente é assim. Não, vocês. A gente tem que começar assim, né? Tem? É, mas depois a gente vai... Não, mano, vocês têm toda a minha bênção. Obrigado. Porque o Cartolouco, depois do que fez, esse cara é, no mínimo, muito corajoso. Ô, a galera queria que eu te batesse. Você tem noção disso? Imagina que foda seria. Você é louco, cara, eu ia na porrada ao vivo com o convidado. Nossa. Olha aqui, explodido, aí bate milhões. Não, bate milhões, mas eu... Ah, que preguiça da porra, hein, mano? Brigar? Pra que brigar, mano? Pra que brigar? Moleque, eu tava curtindo muito aquele momento também. Eu tava uma onda muito louca. Digão, eu fiquei muito louco. Mano, você mandou duas garrafas de vinho em meia hora. E virando, e virando. Em meia hora. Moleque, eu começo aquele... Eu juro, eu fiquei mal. Fiquei mal. Ficou, zó. Vou contar a história. Ah, depois ele tomou uísque, mano. Eu tava lá. Ah, você chegou depois. Não, você chegou hoje, eu tava ruim. Já tava ruim. Eu falei, quando eu saí de casa, o cartolo que tava de boa. O tempo da minha casa até o pó de pau, ele já tinha virado o satanás. Fiquei muito louco do nada. Do nada, né? Eu comecei a ficar muito puto como assim. Ô, e... Fala. Eu não creio que foi um programa ruim. Óbvio que não foi. Foi um bagulho... Atípico. Diferente. Atípico. Diferente. Mas, mano, o papo do começo, quem começou, você fala assim, não. Tá mó da hora. O Lucas tá de boa. O Lucas tá de boa.